Casa Viva oferece um produto sensacional, é o pacote triuantino, olha que legal esse produto, vem chia, mais quinoa, mais amaranto, que são os 3 grãos mais ricos da natureza, concentrado num único pacote, muito bom. Na Casa Viva você encontra produtos naturais, dietes orgânicos, light e sem glúten. E lembrando que na Casa Viva também tem o livro do Derek Champlin, que teve a palestra aqui na Universidade de Santa Cecília sobre sonhos, o livro dele é o Portal dos Sonhos, é um grande sucesso, teve encheu o auditório aqui, parabéns ao Daryl, aos amigos que ajudaram, ao Nelson Tabuso, que estava lá presente, ao Legute e ao Alexandre Sobrino, que é o responsável pelo projeto de Menino para Somar, para trazer alimentos para as comunidades carentes aqui da Baixada Santíssima, tá bom? Então lá na Casa Viva você encontra também o livro do Daryl. Casa Viva é tudo em produtos naturais, com atendimento de quem conhece o assunto, no Shopping Embaré, atrás da Igreja de Embaré, na Avenida Epitaço Pessoa, 172, loja 41.